TV Artilheiro Meu WhatsApp tem 480 mensagens sobre Jonatas Beluso O que é que tem? Está fechado ou não está fechado? Não está fechado A história que o Miguel contou tem fundamento Ele pertence a esse time na Arábia Houve um problema salarial lá Houve um problema salarial envolvendo os acertos dele E ele entrou com a reclamação junto à FIFA A FIFA notificou o clube para que fizesse os pagamentos relativos ao salário dele E a partir daí, a partir de então Se porventura ele ficasse livre Se a FIFA desse a liberação do atleta Ele ia passar a negociar Então até onde eu sei está nesse ponto Então não teve nenhuma liberação? Não, até onde eu sei está nesse ponto A gente já, o Beluso fez parte, faz parte do nosso radar de contatos e tal Mas até onde, o que eu posso dizer para vocês É que está nessa situação envolvendo essa questão de liberação junto à FIFA Junto ao clube perante a FIFA Daniel, aproveitando aqui a tua presença Como é que está a situação do Amistur? Isso surgiu na imprensa que o Fortaleza pode fazer o Amistur contra o Gama lá em Brasília Então, a que pé está essa informação? Na semana passada nós recebemos Na verdade, o presidente Marcelo recebeu Uma carta convite do Gama lá do Distrito Federal Nos convidando para fazer um amistoso Que seria um amistoso de estreia Tanto do Rogério, com a camisa do treinão do Fortaleza Quanto do atleta Lúcio Que foi capitão da seleção Campeão em 2002 Jogou com o Rogério no São Paulo E que vai disputar os campeonatos brasiliense pelo Gama Nós recebemos a proposta Nós recebemos a carta convite Estamos conversando com o departamento de futebol do Gama O presidente, a presidente também estão conversando Mas não tem nada definido ainda Porque nós ainda estamos aguardando um posicionamento oficial da federação Quanto a nossa estreia A gente sabe que se porventura o nosso jogo for realizado no dia 17 Uma viagem no dia 13 Pode atrapalhar um pouco a pré-temporada Mas as diretorias estão conversando Eu acredito que nas próximas 24 horas A gente deve estar resolvendo essa questão Daniel, e o que falar com o trabalho do Rogério? Já tem o... Está iniciando a segunda semana, né? Diferente, né? Eu acompanho... Mesmo que eu estava fora As minhas funções não eram Não eram essa do departamento de futebol Nos últimos dois anos Mas eu sempre acompanhei o trabalho dos treinadores Que passaram aqui pelo Fortaleza E a pré-temporada do Rogério Ela vem sendo diferente Porque ela é uma pré-temporada que está trabalhando com bola E a gente sabe que o atleta gosta de estar trabalhando com a bola Então ele faz o trabalho físico Mas sempre utilizando o campo Sempre utilizando o campo de jogo Mesmo em espaço reduzido Então, para a gente estar satisfatório Eu acredito para os atletas também O Alain Mineiro chega nesta sexta-feira mesmo? O Alain Mineiro, a programação dele é que Ele tinha uma pendência ainda para resolver com o Corinthians Ele ainda estava vinculado ao Corinthians Então ele tinha que assinar a rescisão de contrato Houve uma situação de recesso No departamento lá do Corinthians De administrativa Mas já a informação que a gente tem Que já está tudo resolvido Ele deve estar chegando aqui Na quinta ou sexta-feira Nós estamos programando um amistoso Provavelmente aqui para o CT Nesse final de semana Estamos buscando um adversário O papelinho está vendo essa possibilidade Mas a hipótese inicial é de a gente fazer Um match-treino Aqui no CT No sábado Provavelmente à tarde Com relação à questão do amistoso do Gama O Fortaleza recebeu um convite Da diretoria do Gama Para esse amistoso Inicialmente seria de 14 Mas depois foi modificada a data Para o dia 13 Estamos conversando Tanto o nosso departamento de futebol Nosso presidente também está conversando Com o pessoal lá do Gama Para organizar isso direitinho Mas estamos ainda na dependência Da informação vinda oficial Da federação com relação à estreia do Fortaleza Com relação ao Camisa 9 O Jonas Beluso Esse atleta interessa? Está de Luciano? Qual é a posição? Eu conversei já aqui com o pessoal sobre isso Foi a primeira pergunta que me fizeram E o Jonas Beluso fez realmente parte Do nosso radar de contatos No início de dezembro Mas ele está com essa pendência Junto ao Clube Árabe E a gente aguarda uma definição Com relação entre ele A FIFA E esse Clube Árabe Para que a gente possa tomar Alguma definição E o destino dele Se possível for Seja o PSI Daniel, a pedido Sobre o jogo O treino do salto Mas isso da torcida Vai ser A torcida se liberada Tomou confirmação Eu Na verdade a gente vai conversar ainda Sobre isso Porque o CT Ele não tem Ele não oferece Segurança e conforto Para Para que a gente receba aqui Duas, três mil pessoas Nós vamos ter um problema De organização Nós vamos ter um problema De segurança Se a gente abrir os portões Para o torcedor E a gente receber Porque a possibilidade De receber duas, três mil pessoas Aqui existe O primeiro jogo do ano A expectativa Do elenco novo Rogério Senne Essa questão toda Então nós vamos definir Também em conjunto Com todos os membros Da diretoria Com o pessoal Que administra Que o CT Com a própria comissão técnica Para Com relação a questão Da abertura Ou não dos portões Para o torcedor Só mais uma última Em relação ao Derley Como é que está a situação dele O jogador pegou a comissão E não se sabe Como é que vai ficar agora Até essa temporada Derley Ele teve essa punição Aumentada Majorada Lá no STJD Nós fizemos um contato Com o advogado Que o representa Que é o doutor Sestário O STJD Está voltando Agora do recesso Na medida em que Eles retomarem As atividades Normais Vai ser solicitado A redução da pena Uma diminuição Da pena Em 50% E cumprir 50% E os outros 50% Serem cumpridos Serem pagos Através de ação social Ou cesta básica Alguma coisa Nesse sentido Se isso ocorrer No dia 14 de fevereiro O Derley Estará rápido Para desenvolver o futebol E para Para seguir o contrato Com o Fortaleza Conversamos com o atleta Tivemos um acerto Contratual com ele Por esse período De aguardo Entre Esse Até a decisão Do STJD E até a liberação Dele para jogar Então entre Fortaleza E Derley Nós temos um Um acerto Contratual E está tudo tranquilo Tanto que ele está treinando Está sossegado Vamos aguardar Só uma resposta Do STJD Para a gente Para a gente ter Uma definição Real De como vai ficar A situação dele Eu acho Que o que mudou Principalmente Foi O acesso em si Dizer que O fato de você Estar em uma Série B Não é diferente De estar na Série C É sim O calendário O calendário é maior O número de jogos São maiores A gente tem Um apelo De um campeonato De Série B Bem maior De que um campeonato De Série C Afora isso Eu acho que O 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 Fora de uma De uma De uma De uma Série B Também chama a atenção E sem levar em conta Que a gente apostou Num nome nacional Num nome midiático Que é o Rogério E isso O que o Igor Falou aqui É Não é mentira O Rogério O Rogério Tem esse Essa Essa questão De Poder ligar Para o Atleta Conversar Fazer o convite E as vezes Como na situação Dele Ele se sentiu Lisonjeado E disse Ah Eu vou Eu vou encarar Esse desafio E está aí Conosco Eu acho Que não tem Eu acho Que não existe Isso não Na hora Que os dois clubes Se enfrentarem Não tem essa De Ah Eu não quero O campeonato Não quero O campeonato Cearense Para a gente O campeonato Cearense É o campeonato Então o foco Da gente Tem que ser No campeonato Cearense Tem a questão Envolvendo também A Copa do Nordeste Próximo ano Já é Já é ranqueada Então Vamos focar Na Copa do Nordeste Para a gente É importantíssimo Esse Início de ano Porque Na Copa do Nordeste No campeonato Cearense Porque é o Campeonato Cearense Que nos vai dar Um norte De como vai ser De como vai ser O campeonato brasileiro Por conta dos investimentos Por conta dos jogadores Que nós Trouxemos para cá Então eu não acredito Que o Ceará Num jogo fortaleza O Ceará Decisivo Ele vai dizer Que não interessa O campeonato Cearense Até porque é o bicampeonato Que eles estão disputando TV Artilheiro O que é o Onde Onde Ele vai ser Matkin